Nós vamos conversar agora com a delegada Eugênia Vila, através de videochamada. Ela é pesquisadora de feminicídio, é superintendente de gestão de risco da Secretaria de Segurança Pública e passou para a gente esses números, esse levantamento e tem acompanhado com muita preocupação. Delegada, bom dia, obrigada por nos atender. Então, imagino que nesse período, não só aqui no Piauí, a gente já tem essas estatísticas nacionais também de que a violência, a agressão e até o feminicídio já aumentaram nesse período do isolamento social. Delegada, que ações estão sendo planejadas nesse momento aqui no Piauí? Que é até difícil, porque o contato físico já fica muito limitado na hora de socorrer, de atender. Bom dia, delegada. Bom dia, Nath. Bom dia, Fenelon. Então, como eu disse, nós então, a Polícia Civil, a Delegacia Geral, juntamente com a ATI, inseriu o BO eletrônico. Então, agora as mulheres poderão registrar na delegacia virtual. Então, nós tivemos que reconfigurar o atendimento policial. Então, agora as mulheres poderão acessar de casa ou de onde elas estiverem o BO eletrônico e poderão ser atendidas virtualmente, guardadas as peculiaridades. Porque quando você tem uma violência física, é necessário fazer o laudo pericial. Então, Nath, ontem eu estava participando de um debate com professoras da Colômbia para debatermos a importância dos aplicativos nesse momento de pandemia. E o Salve Maria foi um dos aplicativos que foram estudados. Nós já temos mais de três anos. Então, você veja que nós já somos referência mundial, ou seja, latino-americana, no combate à violência contra a mulher. E nós, nessa reconfiguração, a pandemia, ela está nos mobilizando a reconfigurarmos as nossas práticas cognitivas. Porque a cultura organizacional da polícia, do Ministério Público, de todas as organizações, é no atendimento presencial. A concessão de medidas protetivas, o atendimento policial, tudo é presencial. Então, chegou a hora de nós darmos um atendimento eficaz de uma forma diferenciada. Chegou a hora de nós reinventarmos. Eu vejo bem os empresários quando eles falam que é no momento de crise que nós devemos buscar soluções criativas. Então, é nesse momento que nós devemos buscar soluções. O que é que eu estou vendo? A polícia e a justiça procurando alternativas. Mas tem momentos que é preciso a mulher ir para o IML. Não tem outra alternativa, senão fazermos laudos periciais. E o Salve Maria é uma alternativa para que mulheres possam apertar o botão. E vizinhos, para quem te evite o feminicídio. E eu estava conversando com você ontem, no seu programa da rádio, que você disse que o feminicídio aumentou. E nós conversamos, lembra, sobre isso, não é? E aquilo você me instigou a olhar o feminicídio. E, de fato, Nádia, você tem razão no que pertinhe à Terezinha. No que pertinhe ao Piauí, nós não podemos dizer que o feminicídio aumentou. No que pertinhe ao Piauí, o feminicídio reduziu. Mas no que pertinhe à Terezinha, aumentou em um. Então, nesse período, em Terezinha, você estudando todas as diagramações, Terezinha em relação a 2019, teve um a mais, um feminicídio a mais, nesse período. No entanto, quando você analisa todos os feminicídios do Piauí, não. Houve uma redução nesse período. Não houve aumento, né? E estudando os 33 casos de Terezinha, nós podemos dizer que hoje, o dia de sexta-feira, foi o dia prevalente dos assassinatos das mulheres. Quer dizer, toda sexta-feira, a gente tem um aumento da violência contra a mulher, e especialmente dos casos de feminicídio. Noite e madrugada, não é durante o dia, Nádia, não é. É noite e madrugada. Então, eu fiz esse levantamento, um recorte, que eu peguei a minha tese, e conjuguei com 2019, 2020, dados atualizadíssimos. Terezinha, os feminicídios, digo até os dados, eles prevalentemente estão se dando na sexta-feira. Dos 33 casos, sete ocorreram na sexta-feira, quatro deles, na noite e na madrugada. Quem é que está funcionando, Nádia? De noite e madrugada é o plantão de gênero. Ninguém está funcionando, é só a polícia que está funcionando, não é verdade? Então, é sexta-feira, noite e madrugada, o instrumento é a faca, o vínculo é familiar, 31 casos dos 33, Nádia, 31 casos o vínculo é familiar. A mulher, a cor da pele é parda, e se você somar com a preta e a negra, você vai ter 24 mulheres das 33, então é negra, a cor é negra, o feminicídio é negro. E a mulher é adulta, Nádia, é de 30 a 59 anos. Então, qual é o perfil do feminicídio, ou seja, a violência mais odiosa, não é? Aqui na capital Terezinha, é a sexta-feira, noite e madrugada, o instrumento é a faca, ou seja, dentro de casa, à disposição do agressor. Não, é só por isso, a gente... Oi, delegada, porque a gente precisa avançar aqui no tempo, a gente queria agradecer a delegada Eugênia Vila, trazendo todas essas informações, esse perfil e os números atualizados das agressões e do feminicídio. Delegada, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Bom dia, bom trabalho. Ela me falava também que a Zona Sul de Terezinha é a grande recordista no número desses casos. Os recortes são importantes para a gente ter uma ideia de como agir. E aí tem essas informações, territorialmente, Zona Sul, no tempo, sexta-feira, basicamente sexta-feira à noite. Seja de madrugada, né? De madrugada, é o momento das festas, então isso leva a um refú... Bebe-se, então isso leva a um comportamento mais violento.